Nesse vídeo, a gente vai fazer uma maquiagem super versátil, básica, porém muito linda, usando lápis de olho e uma sombra cintilante. Lápis de olho, ultimamente, tem caído muito nessa versão de ficar botando aqui na linha d'água, né? Mas também pode ganhar o coração de muitas nessa nova versão que eu vou mostrar pra vocês. Então, vem comigo! Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, como eu disse aí pra vocês, nós vamos fazer uma maquiagem com lápis de olho. E lápis de olho pode ser preto, a cor que você quiser, mas como eu tô afim, eu vou usar o marronzinho hoje. E vocês vão ver como vai dar um efeito super diferente. E essa maquiagem, eu acho que ela vai ser super versátil, gente, sério. Eu, quando vi, fiquei apaixonada por ela. Mas a gente vai fazer mais pra hoje, a pele vai ser bem basiquinha pra chamar mais atenção pros olhos. E espero que vocês gostem, bora lá! Vou começar usando o primer da Mary Kay. Eu gosto muito desse primer, ele é siliconado. Como vários outros primers, mas eu acho que ele segura bem a pele. Então eu gosto muito dele. Aí eu passo ele onde eu tenho linhas finas e onde eu posso passar mais produto. Que é na olheira e também gosto de passar aqui na bochecha, no queixo. Eu gosto inteiro, né? Mas mais concentrada aqui embaixo. Pra base de hoje, eu vou usar a base da Mary Maria. Vocês já estão cansadas de ver ela aqui no canal. Eu viro uma grande fã dessa base. Tava meio receosa na hora de comprar, achando que não ia ter cobertura, que ela ia ser ruim. Porque eu já tinha comprado a da Bruna Tavares. Mas, gente, essa daqui, ela tem uma cobertura tão boa, sabe? Ela cobre bem o que a gente precisa, né? As linhas, as imperfeições. Ela cobre. Não muito, como ela é uma base bem levinha. Olha só, dá pra ver. Mas ela dá uma cobertura que parece que é a minha pele. Então, gente, pra mim ela subiu num grau excelente. E a da Bruna eu uso mais, tipo assim, quando tem que realmente sair por lá, ter bastante pigmento. Essa daqui ela não tem tanto pigmento. Mas, gente, tudo na minha carreira. Eu tô apaixonada. Tanto é que até no vídeo que eu tinha experimentado, eu acho que eu tinha dito que eu não tinha gostado tanto dela, sabe? Mas aí eu dei uma segunda chance e ela conquistou meu coração. De verdade, ela conquistou meu coração. Na sobrancelha eu vou de Hello Brown da Visela. Eu sempre tenho que ficar passando o diluidor nele. Porque eu uso. Aí quando eu vou usar de novo, já tá precisando passar mais diluidor. Ele seca bem rápido. Então, pra mim, é um ponto negativo. Se você tem preguiça de ficar diluindo o produto, não é um produto que eu indico pra você. Porque ele é desse jeito. Mesmo a maquiagem sendo bem básica, eu optei por passar Hello Brown porque vai chamar mais atenção pros olhos, né? Porém, eu poderia ter usado também a Brown Shape da Bruna porque também é uma das minhas preferidas. Com a sobrancelha feita, eu vou partir com o meu corretivo, gente. Que esse daqui com certeza ganhou meu coração, que é o Tracta Radiance. Ele é um pouquinho caro. Não acho que eu tenha pagado na promoção. Eu acho que quando eu tiver que recomprar ele, eu vou chorar um pouco. Porque eu acho 30 e pouco reais num produto, eu acho meio carinho. Mas ele é super bom, cara. Ele não marca. Então, nossa, ele é tudo. E olha já a diferença que eu já dar. Claro, ele é super. Esse tom aqui que eu tô usando é o tom 2. Porque normalmente meu tom é o 3. Mas como eu peguei na promoção e a loja tava meio cheia, eu só peguei, minha filha. Saí correndo com o meu produto. E também já não tinha tantas opções, né? Então, foi isso. Vou fazer as iluminações, né? Do meu rosto. Aqui no queixo. Um pouquinho aqui na testa. Mas bem pouquinho. Porque lembra que essa maquiagem aqui vai ser bem basiquinha. E só aqui um pouquinho aqui. De contorno de blush, eu vou passar aqui nessa palhetinha aqui. Sweet to Peach da SP Color. Eu amo esse tomzinho aqui do contorno dela. E já vou aproveitar e vou usar o blush. No blush, eu gosto de passar ele aqui, ó. Não gosto de passar ele mais pra cima nem pra baixo. Porque eu acho que é o meu efeito que eu gosto no meu rosto. Eu faço esses contornos. Então, eu acho que ficou bem basiquinho. E de blush, eu vou usar esse blush daqui, ó. Que ele é meio rosa, meio laranja. Um coral bonito. Vou usar ele. E eu amei. Feito isso, vou pra área dos olhos agora, gente. Iluminador eu vejo depois. Eu pego aqui esse lápis aqui marrom. E vou fazer um delineado aqui, ó. Um delineado básico, ó. Mas não leva até a frente. Só que o basiquinho. Fazer delineado com lápis é mais difícil? Com certeza. Mas vamos lá. Aí, com o lápisinho assim, com o lápis de língua de gato, eu vou esfumando ele assim pra cima. Mas sempre pra dentro. Tira a marcação que tem, sabe? Porque com certeza vai ficar uma marcaçãozinha ali por conta de onde você parou de passar o delineado. Então, você vai tirando marcações, ó. E aqui, você vê que ficou um pouquinho marcado por conta do delineado. Então, você vem aqui, ó. E arraixa pro côncavo. Peguei agora o pincelzinho de esfumar mesmo. Se você não estiver satisfeita com o tom, você pode vir passar de novo. Fazer a mesma coisa. Viu? Passei. E agora eu vou esfumar de novo pra cima. Agora eu vou esfumar o côncavo. Ó, ficou assim. Ficou meio marcado, correto? Agora o que você vai fazer? Você vai vir pegar uma palheta de um cintilante que você queira. Eu gosto muito da palheta pinacolada desse cintilante daqui. Eu acho ele lindo. Ela só vai pegar aqui, ó. E vai passar aqui na frente. E aí, esse degradê, você vai criar um degradê. E vai se mesclar com esse marronzinho. Olha como é que fica lindo. Amo fazer isso. Ó, eu tô passando agora só pra ficar marrom aqui perto da minha dava, ó. E você vê que eu não passei ele até em cima, viu? Depois daqui, eu vou pegar marrom aqui e vou passar aqui embaixo também. Essa parte aqui é mais se você quiser, sabe? Eu adoro passar marrom assim embaixo. Aí eu venho e esfumo ele. Porque o que acontece? Esses lápis da Miss Lari, eles são altamente cremosos. Então eles dão pra esfumar e criar esse efeito. Não é todo lápis, é assim. Quando eu descobri esse lápis, gente, eu fiquei feliz da vida. Ó. Agora eu vou fazer desse lado daqui pra vocês verem. Olha como é que essa maquiagem foi super rápida, gente. Aqui eu tô mostrando que eu fiquei gravando 10 minutos. Então pra vocês vai passar assim, ó. Não passa de mágica. Ficou super fácil e você não precisa passar delineado nem nada. Agora eu só venho aqui com rímel. O que eu tô usando é o efeito cílio postiço do Boticário, que é esse prata, assim. Se for uma coisa mais pro dia a dia, você não precisa nem passar esse marrom na parte de baixo. Mas eu acho que essa maquiagem me dá até pra sair. De verdade, eu amo muito. De iluminador, eu vou pegar aqui essa paleta Check Flush. Eu vou pegar esse champanhe aqui, pra poder passar de iluminador. Eu acho que vai ornar super com os olhos, né? Porque também é um champanhe. Eu vou passar aqui. Mas nada muito exagerado, porque lembra que essa maquiagem aqui é uma maquiagem mais básica, porém super linda. Eu amei. Ficou muito linda. Como a maquiagem já tá super chamando a atenção aqui na área dos olhos, eu vou passar o BT Plush da Bruna Tavares. BT Plush não, BT Plump. Nossa, tanto BT que é difícil até de gravar. E essa foi a maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal pra gente crescer bem rápido. E deixar um comentário aqui do que você achou, se você já usava essa técnica, do que você acha. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.